Você vai ter que esquecer a Marisol, Raul. Você vai ter que esquecer essa mulher. Checa, Vanessa! Eu não vou admitir que você continue me ofendendo, não. Apesar de eu ser sua mãe e gostar muito de você, Vanessa, eu não vou admitir isso. Que isso, Marisol? Tá me ameaçando? Eu já mandei você parar com isso. Até quando você vai continuar me magoando, Vanessa? Até quando?